Olá, eu sou Andréia Vilela e sou aluna do Corpo Consciência. Eu venho contar pra vocês a reviravolta que foi na minha vida com o curso do Dr. Fernando Freitas. Não só porque ele me fez olhar pra dentro de mim e mudar esse olhar, como também o meu olhar como terapeuta com as pessoas que eu atendo. Então, isso mudou completamente o meu jeito de ver, de me ver e de ver os meus clientes. Mas mudando a minha consciência sistêmica, como ele sempre fala, ampliando, né? Vamos ampliar a consciência? Então, ele ampliou muito a minha consciência. A forma como eu recebo os clientes e aí eu já vou olhando no corpo do cliente, que a mente mente, então eu passei a não mais acreditar no que o cliente fala, mas juntar o que ele fala com o que eu vejo no corpo dele. E dessa forma, eu vejo que mudou muito a qualidade dos meus atendimentos. Então, eu queria agradecer muito ao Dr. Fernando por essa oportunidade e realmente ampliou muito a minha consciência, o meu conhecimento, a minha forma de ver as coisas. Não só pra mim, na minha vida, como das pessoas que eu atendo também. Ok? Muito obrigada, Dr. Fernando. Obrigado. 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 Obrigado.